Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Eu chego no freestyle mandando o essencial, é estudante, mas seu conteúdo é de escola municipal Meu mano, enquanto aqui na Universidade Federal, você é um imbecil e agora vai passar a mão Aí mano, deixa eu adotir pra lá, anota um TV de casa e pare de decorar Porque senão você vai perder tempo, meu mano, meu freestyle agora você tá mudando Porque você é reprovado, mano, agora eu vou adiante, sinceramente hoje cê leva diploma do tag De reprovado, não aprovado, cê é retardado, bateu de frente, mano, mas não é meu aliado Porque aqui no freestyle cê sabe correr perigo, porque mano eu chego aqui somente pra dar contigo Que você é ruim e só desdenha, teu prato pra caralho, meu mano, é mais beijo que uma vaca prenha A enorme oral mano e ninguém te ama, é vaca prenha, pena que nenhuma vaquinha te mama Porque tu é fiado, sou coisa de mão arrumada, eu chego no que eu tô ligado nesse lugar, meu papo que eu tô no sapato E aí, eu sigo Ué, foi um minuto e meio, né Deu jade, deu jade que eu tava um fã, Didi Ah, sumiu, velho Aí, Knus, 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 mas tu agiu de hipocrisia Ali fora tu falou que não curtia pederastia, a tua rima foi bem fútil, tu é o Knus, mas contra o estudante tecmute Aí, amigo, fazendo um trocadinho, eu vou honrar o nome da minha família e deixar pro filho É vaca prenha, igual malhebre, e você que parece até um cabrito com febre, cabrito com febre E a língua bem bolada, eu continuo, amigo, e a rima é engatilhada Aí, amigo, eu tô no pique, tu parece até um jogador Grain Movitic com gripe Gripe não, é gripe, eu tô meio nervoso Por mal, às vezes, eu sou um pouquinho argiloso, articuloso Aí, parceiro, eu vou mandar o pistole que eu chego somente para proclamar escola municipal O momento é único, é claro que meu fã é municipal, porque isso aqui é um movimento público Lindão, um movimento público, não é um movimento público, é um movimento público, é um movimento público Aí, mano, mano Antigamente as batalhas passavam um pouco de inteligência Não falavam de putaria, os amigos perderam a essência Não tão entendendo e tão fazendo punibop, esqueceram que a verdadeira ideologia e o motivo do hip-hop Então eu vou de longe pra poder ensinar pra você, fazer o que se tu não tem essência, não entende proceder do R.I.A.P. É isso aí amigo, eu tenho o meu truque, eu não sou geração que tira foto, fala que vem pra batalha e depois posta no Facebook Amigo, eu vou fazendo tudo aqui, eu vou sofrer, não adianta tu ficar balançando que tu vai cair Sabe por que parceiro, o meu pistão não é vício, nessa batalha o teu talento tá mais escondido que o neto do chicanício Aí amigo, cê pode até ver, tá escrevendo o que, cê vai perder e o estudante hoje vai te vencer Aí parceiro, eu sigo improvisando, enquanto tu chega gesticulando que tá piscicondressando Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Falar de tutaria não é pederasta, entenda a diferença meu mama ou até filosofia arrasta Pederastia não é pegar mulher rapaz, se há estudantes eu amendo, precisa estudar mais Por que não entendeu, meu mano cê é burro, aqui na batalha você merece até um muro Por que o freestyle aqui é lógico, eu tô psicografando Cê é atestado de óbito, ainda aceitou namorar, chegou no frio, você é próprio pra parar, não vai evoluir Meu mano, na moral, você é mais feio que o cuspo, não sei, a língua pode dar embolada Eu chego no freestyle e mandaram embolada, meu mano, eu chego no freestyle e não tô jogando Tô falando pra caralhia que cê já tá franquejando, por que você é feio, dou um cuspo, não sei Até estado de óbito, lá embaixo vai tá assinatura, que misto Pessoal violento isso daí da batalha do tank, né, só da... Tô até pensando... Tô criando onde, estudante? Cria de qual batalha? Caixa de surpresa lá em Bangu Caixa de batalha da caixa de surpresa? Lá de Bangu? Caraca, é! Caraca! Que misto criando a batalha do tank, independente da localidade, independente do local, de onde você é, do seu estilo, que você manda na batalha, o que manda, o que vence, é quem manda melhor aqui, a melhor rima, o melhor freestyle, o melhor ataque, a melhor resposta Então, para ele quem gostou da rima e do freestyle dele se miste! Para ele quem gostou da rima e do freestyle dele se estudante! ABC, a estupante! ABC, o que vence!